Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Vocês pensaram que não iriam me ver aqui hoje, no domingo. Porque realmente eu havia comentado na sexta-feira que eu não faria um vídeo neste domingo. Mas aí depois, dando uma olhada nos comentários, eu percebi que teve pessoas, algumas pessoas pediram para que eu fizesse o vídeo a respeito dos cursos que eu fiz na área até hoje. E o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou separar isso em vídeos também. Neste vídeo de hoje eu vou estar falando qual que é a minha real opinião, realmente vale a pena fazer o curso do André Cisp. O curso que eu falo é o curso em reparos de notebooks. Será que realmente vale a pena? Então é isso que a gente vai estar comentando aqui. Eu fiz até algumas anotações antes de começar o vídeo, para não me perder aqui. E está passando para vocês o máximo de informações possíveis. Deixa eu até confirmar aqui, que eu nem cheguei a confirmar o valor do curso. Mas eu vou confirmando aqui, mas a gente vai conversando também. Esse curso, ele é um curso que está dividido em seis módulos. É um curso dividido em seis módulos. Sendo que eu vou falar um pouco de cada um dos módulos. Eu até dei uma olhada antes, porque eu não vou lembrar de cabeça. Pessoal, eu fiz esse curso em dois mil... em dois mil e dezoito, eu acho. Acho que foi... não, foi não. Acho que foi antes. Foi em dois mil e dezesseis que eu fiz. Foi em dois mil e dezesseis que eu fiz esse curso, tá? Eu não vou conseguir lembrar de tudo, tá? Mas eu consigo lembrar de boa parte aqui, para estar passando para vocês. Então, eu fiz algumas anotações. Vamos lá. Módulo um. No módulo um, eles vão abordar ali ferramentas necessárias, né? Tudo detalhado, pessoal. Para falar a verdade, esse curso, de todos os cursos que eu fiz até hoje, tá? É o curso mais bem elaborado, tá? Que eu fiz. É o curso que eles se atentaram, para estar fazendo esse curso, se atentaram a pequenos detalhes, tá? Então, eles pensaram em tudo. Então, foi um curso muito bem planejado, tá? De todos os cursos que eu fiz até hoje, esse foi o mais bem planejado, tá? Não tem como dizer nada ao contrário disso. Muito bem organizado, tá? Serve para quem quer começar na área, mas serve também para aquelas pessoas que já estão trabalhando no ramo. Deixa eu ler aqui. Depois, à medida que eu for lembrando das coisas, eu vou falando também. Então, módulo um. Ali, eles vão abordar ferramentas necessárias, grandezas elétricas e tal, né? E as ferramentas necessárias, o que eu achei... Eu estava até revendo o vídeo aqui agora, quem até apresenta as ferramentas necessárias é o professor Daniel. E muito detalhado, ele fala ali sobre cada ferramenta, eles mostram as ferramentas na bancada. E eles falam, né? Quando é que você vai usar? Por que é que você vai usar? Só não mostra na prática, né? Na prática, porque ali já é um vídeo longo, né? São ali quarenta e tantos minutos falando sobre cada uma das ferramentas que você irá precisar para você estar trabalhando com o reparo. É um vídeo excelente. Essa aula, ela é excelente. É uma aula que realmente ali você se depara com tudo. Desde uma parafusadeira lá, desde uma chave de fenda, né? Apesar de que não tinha ainda, ele não tinha a mini parafusadeira ali para estar falando. Hoje eu incluiria a mini parafusadeira. Mas ele vai até o osciloscópio. Então, assim, realmente, muito, muito legal. E as grandezas elétricas, aí vamos falar sobre os componentes também, né? Tudo detalhado, pessoal. Eles tiveram até mesmo cuidado de... Por exemplo, sobre resistores, são três partes de vídeo falando somente sobre resistores. Mas eles não ficam só na teoria, não. Eles falam na teoria e depois vão para a prática, tá? Como eu disse, para mim, tá? Eu não vi. Todos os outros cursos que eu fiz, eu não vi isso, tá? Esse tom, por isso que eu falo que, na minha opinião, tá? Dos cursos que eu fiz até hoje, tá? É um dos cursos mais bem feitos que eu fiz até hoje. E eu não estou puxando sardinha, não. Para quem já está aí no canal, já me conhece, sabe que eu sou muito verdadeiro, né? Eu gosto de passar o que realmente é, tá bom? Então, assim, na minha opinião, foi um curso excelente, tá? Eu estou até refazendo o curso. Então, eu estou assistindo algumas aulas, só que eu confesso que eu estou pulando algumas aulas, tá? É realmente só algumas coisas que eu tinha mais alguma dúvida, alguma coisa, eu volto lá e assisto o vídeo, né? Ah, são três professores. O professor André, né? O professor Ademilson, que o cara é fera, o cara é fera, ele... Bom, fora de série, tá? E o professor Daniel também, uma excelente pessoa e muito bom também naquilo que ele se propõe a fazer, tá? Realmente, são três pessoas que se uniram ali, uniram as forças, tá? E muito, muito bom mesmo. Bom, continuando aqui. Módulo 2, tá? O módulo 2 já passa direto para os esquemas elétricos, tá? Então, ali, eles vão ensinar ali os diagramas em blocos, né? Sequência de start, isso eu estou lembrando de cabeça. Sequência de start, circuito PWM ali primário. Excelente, ensina com muito detalhe. Ó, uma coisa que eu sempre falo, isso eu falo para quem me manda mensagem no WhatsApp, isso eu falo até nos meus vídeos também. As aulas, infelizmente, viu, professor Ademilson, mas as aulas mais chatas são as aulas para você aprender esquema elétrico. Mas não pelo professor Ademilson, não, ele ensina muito bem. Eu estou falando assim, para você aprender, as aulas mais chatas são as aulas de esquema elétrico, tá? Você está ali assistindo, seu hoje começa a querer fechar e tal, mas são as aulas mais importantes, tá? As aulas mais importantes são essas, na minha opinião. Porque uma vez que você consegue fazer uma leitura de esquema elétrico, você está meio caminho andado. Não que você tem que saber ler e interpretar, né? Mas se você tiver o esquema elétrico e um defeito aqui, né? Um defeito que seja possível o reparo, né? Um curto, alguma coisa. As chances aumentam muito, tá? Para você estar fazendo o reparo. Agora, se você souber fazer a leitura, né? Agora, se você não souber e abrir aquilo ali para você, você não entende nada, bolufas, aí realmente fica mais complicado. E o professor Ademilson, ele explica com muita calma. As aulas dele são aulas longas. Então, quando você for fazer o curso, né? Se você tiver interesse em estar fazendo esse curso, o que eu aconselho é você estar fazendo com calma mesmo, tá? Assiste uma aula, absorve aquela aula, tá? Não fica passando para frente só para poder acabar o curso. Porque, na verdade, pessoal, se você finalizar o curso lá e você não aprendeu, né? Infelizmente, né? Quem está perdendo é você, né? Você está jogando seu dinheiro fora, né? Você tem ali todo um conteúdo, um conteúdo muito bom para você estar estudando, né? Conteúdo aí que nem sempre se acha no YouTube, tá? E eu acho que o principal de tudo, talvez você ache tudo no YouTube, talvez. Eu acho que não, mas talvez você ache tudo no YouTube. Mas o que faz um curso ser bom é a forma com que ele é colocado, a sequência que ele é colocado. Então, existe uma sequência, tá? Existe uma forma. Ele já não vai começar falando sobre osciloscópio, né? Ele já não vai começar lá mostrando um curto. Porque, de repente, você não sabe nem o que é um curto, né? Você não sabe a diferença de um curto, uma fuga. De repente, você não sabe nem o que é aquele componente que está na placa, tá? Lembrando que esse curso é um curso aplicado a notebooks, tá? Então, você vai aprender todos os componentes que você pega, geralmente, numa placa-mãe de notebook. Seja ele do notebook da Dell, seja ele do notebook da ASUS, do Positivo, né? Que todo mundo adora. Seja ele qual for, tá? Os componentes vão ser praticamente os mesmos, tá? São praticamente os mesmos. Então, ali, esse curso, ele vai mostrar pra você cada um daqueles componentes. Como encontrar eles, né? Como diferenciar eles, né? Como você vai diferenciar um resistor. Como você vai diferenciar um... Perdão. Como você vai diferenciar um capacitor, um diodo. Como que funciona o diodo, né? Na teoria, na prática. Então, assim... Pessoal, assim... Essa é a minha opinião sobre esse curso, tá? Se o curso não fosse um curso bacana, eu não estaria falando que ele era bacana, não. Isso não é da minha índole, tá? Eu não estaria aqui falando pra vocês, tá? Vamos continuar aqui. Então, o módulo 2 é o professor Ademilson, né? Os esquemas elétricos. O módulo 3 e 4... Não, eu acho que... Eu coloquei o professor Daniel, mas eu acho que não é só o professor Daniel, não. Mas é o conserto na prática, né? Aí já passa aqui para o que é o meu canal, né? Que é você estar reparando ali as placas, ali, naquele momento. O que é que vai... Começando a analisar, né? Placa não tá ligando. Vamos começar essa análise e tudo mais. Por onde que eu vou começar? Como que eu vou fazer? Como que eu... Até eu chegar ali no causador, né? Que é o que acontece aqui no canal, tá? É praticamente aquilo e eles fazem isso também. Módulo 5... Ah, pera aí. Eu pulei, ó. No módulo 3 e 4 também, eles ensinam e mostram como trocar componentes, tá? Super IO, DC Jack... Então, eles vão ensinar algumas técnicas também pra você estar fazendo. Módulo 5 é aulas... Tem aulas de osciloscópio. Tem aulas... Pra você ver, eu particularmente não tenho osciloscópio, tá? E eu confesso, assim... O professor Daniel, ele fala lá na primeira aula de ferramentas, né? Ele fala uma coisa interessante sobre o osciloscópio. Eu não sei se eu posso estar falando aqui, porque é algo sobre o curso, tá? Mas... Não, não vou falar, tá? Mas, independente disso, ó... Nós temos aqui a aula de osciloscópio. Então, se você tem um osciloscópio, você pretende adquirir um osciloscópio, tá? Esse curso vai te mostrar, tá? É como você vai fazer com o osciloscópio. Ele vai te dar tudo que for necessário, tá? Pra você estar trabalhando com o osciloscópio aí na sua bancada, tá? Vai falar também sobre gestão do seu negócio. Qual o curso? Qual o curso? Bom, deve existir cursos aí, porque eu não fiz todos os cursos, né? Vou falar a verdade, eu fiz poucos cursos. Mas, qual o curso que faz, que aborda gestão de negócio? Gestão, pessoal. Porque, de repente, você é um ótimo técnico. De repente, você é um excelente técnico. Tudo que para na sua bancada, tudo não é impossível. Mas, a cada 10 equipamentos que para na sua bancada, 8, 9, você repara. Legal. Mas, como que você vai fazer para as pessoas descobrirem que você é um ótimo técnico, né? Então, tem aquela gestão do negócio. Eles façam isso, né? Eles falam quais são os tipos de negócio que você pode ter, né? Neste ramo. Organização interna. Como você deve se organizar, né? Como você deve investir, tá? Na sua assistência, né? O dinheiro que entra na sua assistência. Como você deve fazer para você investir. Quanto você vai investir aí em aparelhos, né? Em ferramentas. Quanto você vai investir. Então, assim, são coisas em conhecimento também. Então, são coisas que eu não vi. Eu não vi nenhum outro curso, nenhum outro curso abordando isso aí. Então, nenhum dos cursos que eu fiz abordou isso aí, não. Tá? Legal. Ainda vai falar sobre, vamos ver aqui, como você vai calcular o valor do serviço, tá? Que é uma pergunta que muita gente me pergunta. Como que eu faço? Qual o valor? E tem outra coisa, pessoal. Valor de serviço, por isso que cada assistência cobra um valor diferente. Cada assistência é uma assistência diferente da outra, tá? De repente, o rapaz ali, sei lá, de São Paulo, ele cobra 120 reais para fazer uma formatação, né? Se você vier aqui na minha cidade, tem gente que formata por 50, por 30. Por que, né? Aí tem pessoas, isso acontece muito com clientes finais, que entram em contato comigo, nos meus vídeos, sei lá, vem uma troca de DC Jack e fala, quanto que é o valor do serviço? Para eu poder ter uma base aqui. Não sei, porque depende, depende da região que ele está. Não tem como eu estar passando, olha, o valor do serviço, aqui eu cobro X, então, se alguém estiver te cobrando mais do que isso aí, já é um roubo, não existe isso, tá? Cada um tem o seu preço, não existe uma coisa dessa. E aí, no curso ensina também como que você vai fazer para você calcular isso aí, tá? Passa também listas de fornecedores, passa também como divulgar o seu negócio, né? Online e offline. Pessoal, sinceridade, eu, particularmente, eu, Rodrigo Lacerda, eu acho que se você vai começar na área, se você não sabe nada, nada, eu não sei nada, mas eu quero abrir um negócio, eu adoro, eu adoro mexer com assistência, eu adoro mexer com reparo e tudo mais, o curso ideal para você estar trabalhando, para você estar fazendo, é o primeiro. Eu vou falar, o primeiro curso que você deveria estar fazendo seria o curso, esse curso do André Cinsa, tá? Mas espera aí, você fala, mas existe o curso do ciclano, do fulano? Bom, eu estou falando dentro dos que eu fiz, tá, pessoal? Essa é a minha opinião, tá bom? E é uma opinião minha sincera, tá? Não é uma opinião minha que eu estou falando aqui por falar, não, tá bom? É um curso muito bem elaborado. Já falei isso aqui nesse vídeo umas 10 vezes, né? Mas foi muito bem feito. No final, você ganha o certificado, tem direito a um suporte de 3 meses, tá? Então, se você estiver na dúvida, tá? E eu vejo que o suporte é algo muito importante. Os cursos têm que dar suporte, tá? Se você tem um curso aí, você pretende criar um curso, se você não tiver suporte, infelizmente, tá? Não vai ser legal, não, tá? Porque o suporte, ele é tudo, tá? A pessoa, eu lembro, na época, quando eu fiz esse curso, eu fiquei com muitas dúvidas, que depois só no suporte que eu consegui tirar, né? Mas, ah, porque não abordou, não, de repente até abordou no curso, tá? Mas naquela época eu não tinha ainda, eu não entendia direito, tá? Então, no suporte, eu consegui tirar todas as minhas dúvidas, eliminar todas as minhas dúvidas, tá? E no suporte, o suporte, eu lembro, na época, quando eu fiz o suporte, o suporte era pelo Telegram. Eu não sei, é assim. E eu lembro que eu pegava a placa, eu chegava a placa de cliente, colocava aqui, e eu tava na dúvida. E eu me lembro de uma certa vez, que eu pedi o professor Ademilson pra me ajudar. E o professor Ademilson, ele fez toda a leitura do esquema pra mim. De acordo com o que eu estava aqui, ele me perguntava, Rodrigo, verifica aí se, por um acaso, um resistor tal tem tal voltagem. Tem. E assim por diante. Ele foi como se ele tivesse sentado aqui comigo, tá? E a gente conseguiu reparar essa placa. Então, assim, pessoal, sinceridade, muito bom mesmo. E são seis módulos, tá? E aí tem o módulo seis, que é o módulo de brinde. Eu não me lembro se na minha época tinha esse módulo seis, não. Eu acho que foi mais pra agora, tá? O módulo seis de brinde, deixa eu ver aqui, mais ou menos, o que era o módulo seis. O que é o módulo seis de brinde, tá? Módulo seis de brinde aqui fala Como testar transistor MOSFET notebook de oito pinos. Ok, tudo bem. Mostra também como você vai calibrar seu osciloscópio para o primeiro uso, tá? Formas de onda PWM. Função do chip Super IO. Eu não assisti essas aulas, tá, pessoal? Pelo menos eu não me lembro de ter assistido, tá? Tem mais reparos, tá? Igual os que eu faço aqui, reparo de notebook STI que não liga e tudo mais. Também tem aqui testes iniciais para você saber se o defeito é BGA, tá? Esse aí eu tinha notado. Testar tela de notebook que não liga. A tela que não liga tem como você fazer um teste nela, tá? Testar circuito bateria. Eu acho que a tela que não liga, não. O notebook que não liga é você testar para ver se a tela está boa, tá? Então, assim, são bastante coisas. Eu não quero me aprofundar aqui no conteúdo, tá? Até porque eu acho que eu nem posso estar fazendo isso. Mas o mais importante aqui de tudo, pessoal... Ah, vamos ver o valor? Eu acabei não olhando o valor. Deixa eu olhar aqui o valor do curso hoje, tá? E aí, você também tem o site deles também, que você pode estar entrando em contato com eles lá, se você tiver interesse. Se você for comprar o curso, eu só peço, se possível, tá? Se não for possível, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas, se possível, adquira através do meu link, tá? De compra aí na descrição do vídeo. Mas, se não for possível também, não tem problema nenhum, tá? A minha ideia aqui, na verdade, é estar passando realmente o que é que eu achei, em minha opinião, real, tá? Do curso. O que foi que realmente eu achei, tá? Vamos ver aqui o valor do curso. Hoje. Ah, e só uma coisa. 297 reais, tá? Para o do curso. Vale a pena demais. Vale a pena demais, tá? Você não está pegando apenas um curso de reparo de notebook. Está pegando um curso, além de reparo de notebook, com muitas dicas, tá? Gestão de negócio, é excelente, tá? Uma coisa aqui que, uma vez, alguém comentou aqui nos meus vídeos, falando que o André Cisp tinha dado um problema. Eu não sei se era um problema, mas, na verdade, é porque é o seguinte. Quando você adquirir esse curso dele, ficava dois anos só. Para você poder acessar. Depois ele cortava, né? Aí, depois você perdia o acesso. Só que, recentemente, tá? Eu recebi um e-mail dele, não tem muito tempo, falando que o curso já estava ativo de novo. Parece que agora é para a vida, tá? Tanto é que está ativo que eu estou com ele online aqui, tá? O André Cisp, na verdade, ele não me pagou para fazer nada disso aqui, tá? É uma coisa minha mesmo, tá bom? Quem está achando, ah, está pago. Eu não tenho nada disso, pessoal. Não tenho nada disso. Isso aqui é a minha opinião a respeito desse curso. Tanto é que agora, hoje à noite, vai sair a minha opinião também. Eu vou fazer agora. Eu vou parar esse vídeo e já vou gravar a minha opinião sobre o curso do Matheus Kuhn, tá bom? Aquele outro curso também que eu falo, que eu deixo na descrição do vídeo. E depois eu vou fazer a minha opinião sobre o curso do Magnata, Magnata Silva, e a minha opinião sobre o curso do Infornei, do Nei, lá da Infornei. Beleza, pessoal? É isso, eu acho que eu falei até demais, tá bom? Espero que eu ajude aí a tirar alguma dúvida de alguém, tá? Mas se você tem dúvidas sobre o curso, eu sugiro que vocês entrem em contato diretamente lá com o André, tá bom? Bom, é isso. Bom domingo a todos. Hoje à noite teremos um outro vídeo falando sobre o curso do Matheus, ok? Grande abraço e até o próximo vídeo.